É gente, é o voo 12,50 o pedágio do estrado do Paraná, é uma vergonha, isso que o Requião falou, ou abaixa ou acaba, 12,50, isso é uma verdadeira vergonha, 25 reais o pedágio. O pancadão faz a galera balançar, você pensa que o ônibus por eixo é 12,50, o trabalhador, o cidadão, o transporta do nosso Brasil tem que pagar 12,50, é um voo mesmo. Vamos falar com a nossa atendente de graça da águia, ver o que ela acha desse preço absurdo, bom dia. Então vem dançar, vem dançar, meu pancadão, bate na palma da mão, que eu vou fazer você mexer, assim mexer com ela, você mexer com ela, você mexer com ela, você書ou, tenhoかç Sinat, tem nunca lar protectionar, se apaixone por eles, meninhar você vai perder. VAMO VOZ DE IMA' VAMO VOZ DE IMA' Deixe-me